Olá Dramático Turco, vou falar de série Turco Mafiosos, não se esqueça de se inscrever e deixar o like e comentários para mim trazer mais conteúdos. Episódio, Cia Beyazesk não é exceção. Para além disso são, por norma, um tanto grandes para quem segue séries que saem semanalmente. Não chega ao caso de Erkenci Kuz, 2018-2019, que conta com 51 episódios, mas também tem mais episódios de Dolunay, 2017, e Zenyeri, 2020, com 26 e 10 episódios respectivamente. Esta foi a última série que vi, e voltei um pouco a séries longas e de muitos episódios turcas. Quero, antes de mais, salvaguardar de que este post, provavelmente, vai ser até um bocado muito grande. Acabei ontem a série e tenho muita coisa fresca ainda na minha cabeça, e quero contar tudo, tudo, tudo. Portanto, Aziz é uma série turca do ano de 2019, que mergulha no mundo da máfia turca. E como toda boa história desse estilo, segue um pouco a lógica das histórias clássicas, como o poderoso chefão. Quem já viu os filmes reconhece um pouco dessa vibe em Aziz e ponto Aziz e na verdade se chama Melek, que em árabe quer dizer anjo. Porém, o significado de Aziz, o nome que ela adota na série, em árabe significa forte ou poderoso. A disputa das famílias de Skender Alpan e Bárbaros Caracaya se desenvolveu de forma gradual e interessante em seis episódios. Infelizmente não deram continuidade. Ficou em aberto o que aconteceria depois. As inimizades começaram quando decidiram casar Balcan Alpan com Yudiz Caracaya, o filho mais velho da união de Balcan, Yudiz Ekuzei, o único herdeiro de Caracaya e o futuro dos Alpan. Já que o poderio passa de pai para filho mais velho, de avô para neto.